O seguro viagem não é obrigatório no Brasil, mas é. Mas o recomendável é que o viajante conte com essa proteção, até mesmo em roteiros nacionais. Os brasileiros que vão visitar qualquer país da União Europeia precisam da cobertura. O seguro tem caído no gosto popular por trazer mais tranquilidade ao passeio. Vamos ver. A CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras, prevê um aumento de 7% a 10% na procura de seguro viagem em 2023. Em Governador Valadares, algumas agências afirmam que o negócio é bom para as pessoas terem mais segurança durante os passeios, nacionais e internacionais. A cobertura inclui serviços essenciais. Inclui consultas, cirurgias e até mesmo se a pessoa vier a falecer, a repatriação do corpo para o Brasil, que também é um valor altíssimo. Então as pessoas têm procurado cada vez mais, a gente oferece para todos os clientes que compram viagem para o exterior e hoje a maioria deles tem feito o seguro. O seguro viagem é obrigatório em vários países. Só nos seis primeiros meses de 2022, conforme os dados divulgados pela CNSEG, houve um aumento de 230%. Essa popularidade vem subindo e triplicou-se comparado ao mesmo período de 2021. A retomada do turismo é o principal impacto positivo para o crescimento. Depois do período de pandemia, pós-pandemia, teve um aumento muito grande do número de viagens em todo o mundo. E as pessoas começaram a entender a importância do seguro de viagem nas viagens, até por causa das eventualidades que acontecem. Vários brasileiros foram pegos desprevenidos nas viagens e tiveram que acabar com valores muito grandes. Então as pessoas começaram a entender a importância real do seguro de viagem. Então cresceu bastante o número de viagens e, consequentemente, cresceu também o número de procura por seguro viagem. A Cacilda ama viajar com a família, mas para não ter nenhuma dor de cabeça durante o momento de descanso e diversão, ela opta por incluir no pacote o seguro viagem. Para ela, uma vantagem valiosa. Olha as brasileiras! Sempre, qualquer viagem, qualquer imprevisto pode acontecer, eu acho que ninguém deve viajar sem ter um seguro de viagem. Eu nunca deixo de fazer, sempre faço. Sempre uso do cartão, né? Porque eu sempre compro um cartão. Mas já chegou, uma vez eu comprei a vista em dinheiro, era uma viagem pequena, mas mesmo assim, na própria agência de turismo, eles me ofereceram e eu comprei. Obrigado. Obrigado. Obrigado.